No Tag Games de volta e galera vamos para o segundo episódio do nosso modo carreira no FIFA 19 E lembrando galera, pra quem não adquiriu ainda o FIFA 19 ou o PES 2019 Manos, aqui na descrição tem aí GS Canoas, Whatsapp, Instagram e Facebook Entrem lá, entrem em contato e falem que vieram pelo canal No Tag Games Que vocês vão estar ganhando desconto exclusivo, beleza? Então vamos para o vídeo Galera, primeira coisa, peço desculpas aí a torcedores da Lazio A quem acompanha o futebol italiano pela cagadinha que eu fiz no primeiro vídeo Que vou até mostrar, vou até falar o que o cara tinha dito pra mim no comentário Que eu tirei o Lulite, o cara é o símbolo e capitão da Lazio, tá lá uns 10 anos Então, eu tirei o cara, mano, ele pediu pra fazer uma coisa mais realista e tal Então, beleza, eu não vou tirar o cara, eu vou deixar, vou jogar com ele, mano Então, vamos que vamos Ambas transferências, eu pedi um ponta direita, né? Central de transferência, buscar o jogador Pedir o Lingard Lingard, vamos tentar o Lingard Então, vamos ver se ele é muito caro Vamos ver qual é que é, qual é que não é Ó, o tri do FIFA, mano O legal, né? O baroto E que aparece aqui, ó, as sugestões dos jogadores e tal Beleza Não sei se é a mesma coisa da nossa liga pra contratar Mas vamos ver, né? Vamos aprender aí Qualquer dúvida, qualquer cagada que eu fizer aí Vocês podem falar pra mim, beleza? Lingard É um meia, né? Mas é um cara bom, velho 25 anos O Veral, cadê o Veral do maluco? Ahn, não diz o Veral? Cadê o Veral? Não diz Pedir a G. Miranda para observar Jess Lingard Ou adicionar a lista na central de transferências Vou adicionar, mano Vou adicionar Eu não sei como é que funciona Eu não posso dar um... Fazer uma proposta? Não posso? Será que eu não posso? Vamos ver se tem alguma outra coisa Vamos lá Central de transferências Beleza Lingard Propostas enviadas Propostas recebidas Eu quero... Eu quero... Deixa eu ver Ah, aqui, ó Propor compra Propor empréstimo Delegar Para compra Delegar para empréstimo Vamos tentar, então, propor compra, mano Fica de cine agora, já? Bah, mas já começa aqui as cantinas E o bagulho é legal mesmo É bom ver vocês estão animados para essa conversa Vamos começar Mano, que sensacional isso, velho Se não se importar, quero fazer uma proposta inicial Mano, que legal, velho Que legal isso, mano É muito melhor que a Master League na parte de negociação Propor valor na transferência ou troca de jogadores Eu vou botar valor na transferência Aí Taxa de transferências 10 mil euros? 20 Hum, e agora, mano? Quanto que eu boto? Qual é o valor dele? Qual é o valor dele? Sei lá, mano Eu não sei qual é o valor dele Proporce inicial 20 mil 10 mil euros 20 mil euros Vamos ver Enviar oferta Vamos ver Estamos dispostos a pagar o valor da transferência De 20 mil euros pelo Linger Concorda? Ih, rapaz Será? Acho que viajei à toa Não vamos considerar uma proposta tão ridícula pelo Linger Está claro que não vamos chegar a um acordo com base Na oferta inicial Então vou embora Adeus Ah, velho Eu caguei no patê com o Linger, né? Também Eu não sei, cara Não estou achando, pelo menos Qual é o preço que eles pedem, tá ligado? Pelo cara Ah, mano Quero mais, mano Quero oferecer mais por ele Vamos ver outro, então Não, não é aqui, não Vamos botar mais aqui Pediram também, velho Ahn Ele está Olha o Arthur, mano O Arthurzinho do Grêmio Mas eu pedi Coisa, né? Eu pedi Eu pedi para o pessoal Dar opções de Sugestões, né? De Ponta direita Vamos ver depois Ponta direita Olha o Arthurzinho do Grêmio, rapaz Vamos adicionar, então A lista Beleza Agora a gente tenta outro Vamos ver Qual outro Que os caras pediram Eu quero um ponto à direita Felipe Anderson Vamos ver o Felipe Anderson A ponta direita Olha, ele está lá Não, esse aqui é meia Ele joga de ponta direita? Ahn Ah, estava ali embaixo O overall, cara Não vi Meu Deus, cara Ele joga de ponta direita também? Não mostra a posição que ele joga? Ahn Cadê a posição? Meia Só diz meia Só diz meia, cara Ele não joga como Ponta direita, não Mas vamos tentar ele também Será? Ou não 82 de overall 25 anos Não De Maria 31 milhões Não, é muita grana, né Mas será que vem, mano? Será que ele conseguiria O de Maria já? Ah, Lázio É o time grande, né Como é que dá espaço? R2 Antes O de Maria Há 30 anos, cara Mas é o de Maria, né, cara Será? Quanto é que é o Speed dele? Ó, 90 Não, 85 e 92 Cara, vamos tentar o de Maria Vamos tentar Vamos tentar o de Maria Pediram o Chiesa da Fiorentina Vamos ver o Chiesa Chiesa, Chiesa, Chiesa Ponta direita 20 anos, cara Que isso? É isso aí que a gente precisa, mano Que é o cara Gustavo Gamer Muito obrigado, mano Cara, esse aqui Vamos tentar fazer Uma proposta da hora Pra ele, mano Esse aqui vai dar bom Vamos então Para a central de transferências Vamos tentar aqui O Chiesa O primeiro que eu quero O Chiesa, cara Propor compra Ah, agora apareceu, ó O valor dele é 16 Milhões Vamos tentar então, velho Vamos tentar o cara, mano De euros, né 16 milhões de euros Bom ver você Obrigado por vir Vamos começar Vamos acertar Que tipo de negócio Queremos fazer Vamos lá, então Compra, né, mano Compra Com certeza Calma Os caras pedem Tá, ali é 16 milhões Peraí, peraí, peraí Que eu não tô entendendo Ah, aqui, ó A esperta A esperta Tá aqui, ó Daí já aparece Esse bagulho 16 milhões Vou botar 17, então 18 18 zerinho Aqui Agora sim, velho 18 milhões Eles pedem 16 milhões Vamos pedir Cara Primeiro Vamos tentar Vamos tentar pelos 16 Ou não Não, 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 não Ajustar, ajustar Vou botar 16 Botar 16 Só pra ver o que eles dizem Vamos ver Vamos enviar a oferta Quer 16? Vamos oferecer os 16 milhões Vem, cara Vem, Kiesa Vem, Kiesa Ouça Sua proposta Para o Kiesa É baixa demais Podemos aceitar 28 milhões E 400 A gente não tem isso, cara Eu acho Bah, eu cheguei A ficar triste ali, mano Ai, ai, ai Contra a oferta 20 milhões Será que ele não vai, velho? 20 milhões, cara 20 milhõezinhos Vamos Vamos fechar aí Pô Vamos chegar no acordo Estamos dispostos a dar 20 milhões Pelo Kiesa Podemos fechar o negócio? Ah, vamos aceitar, né Por favor, velho Vamos fechar o negócio aí, carai Ouça Vamos manter a nossa pedida Eu tenho dinheiro Para dar, velho Eu nem sei quanto é que eu tenho, mano Ah, vamos Vamos comprar Se faltar dinheiro A gente vende alguém, mano Cara, vamos Dar uma contra a oferta aqui 25 e 400 Ó, vamos, meu irmão 25 e 400, meu irmão Aí, ó 3 milhõezinhos Não vai fazer diferença, não Aí, foi Fechou Ah, tá decidido É que também é uma jovem promessa, né, mano 20 anos, velho 20 anos, velho Ah, vamos aceitar Vamos aceitar Azar Fechado Vamos pagar o seu preço 28 milhões e 400 Pelo Kiesa Já era, mano Já era É a nossa contratação Promessa É a nossa Jovem promessa Kiesa Para o time Do Lázio Cara, deixa eu ver Quanto é que eu fiquei de dinheiro Só para ter uma ideia Quanto é que eu tenho de dinheiro Central É aqui que eu mostro meu dinheiro Não é Ah, lá em cima Não, não é que lá também, não Ih, maluco Onde é que está a minha grana Queria saber da minha grana Escritório Finanças Verba de transferência Verba de salário Tá Mas quero saber o que eu tenho Lucro Tá, e aí, mano Não sei, cara Não sei quanto é que a gente tem Finanças Vou clicar aqui Tem o lucro Ah, valor do clube 210 Ah, tem Eu tenho 219 milhões É isso? Mano, vamos tentar contratar mais Vamos o Arthur, velho O Arthur Arthurzinho, velho Vamos o Arthurzinho Não podemos pagar a multa Restore desse clube Não está disposto Ah, beleza Nem empréstimo Ah, beleza Então Arthurzinho E o Di Maria, cara Di Maria para o empréstimo De repente Ah, entendi O valor dele é 29 milhões Não, é ponta direita não Vamos assim por enquanto Vamos ver E eu vou esperar As sugestões de vocês Para os próximos, beleza Então vamos aguardar aí, galera Vamos aguardar E agora a gente vai ter Mais um joguinho aí Pela Pela copa ali de Pré-temporada, né Ah, o Monster City Demonstrou interesse Em assinar com Marco Parolo Hum E aí Beleza E agora Cara, vamos avançar Azar Vamos que vamos Meu empréstimo Meu empréstimo Meu empresário E eu Estamos ansiosos Para encontrá-lo E começar a discutir Minha ida para Lázio Para o Lázio Estou empolgado Com a possibilidade De entrar no time Espero que dê tudo certo Com as negociações Preciso decidir Meu futuro Portanto Se não pudermos Nos reunir em breve Vou perder interesse Nessa negociação Ô louco Que ex Ô louqueza Que isso, mano Tô ansioso Tô ansiosinho Vamos que vamos Avançar, então Vamos jogar essa partida Aí Essa pelea Bora que bora Vamos então O Schalke E Lázio E vamos que vamos Cara, eu queria saber Se fica salvo Minha formação aqui Será, mano Tem um negócio De salvar também Que nem do peso Ou não Se alguém souber aí Tem que ficar trocando O time toda hora Que não é legal Isso não, velho Bem na moral Lulite aí Que o pessoal Pediu pra eu deixar Vai jogar Cara, vamos tentar jogar Vamos tentar jogar Essa formação Não, é loucura, né Eu acho que é loucura Cara, vamos tentar jogar assim Vamos ver como é que é Depois se vocês puderem Me falar Onde trocar E pra onde salvar A formação Eu agradeço Bora pro jogo Então Schalke 04 E Lázio Vamos que vamos Copa Internacional Europeia Copa de Pré-temporada Mais pra frente Eu troco aí A narração Que o pessoal Pediu pra tirar Quer dizer Eu peço que vocês votem Grisada Vocês querem que eu tire A narração do Thiago Leifert Bote uma inglesa Ou deixe do Thiago Leifert Comentem aí embaixo Comentem bastante Sério mesmo Pra eu saber Que vocês estão assistindo Beleza Então Vamos pra partida Grisada Olha lá Tira daí Tira daqui Que isso mano Vamos Vamos time Vamos time Vamos time Se arranca daí Ai 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 Mano Ele teve um ótimo desempenho No último jogo Marcando dois gols E provou ser uma grande ameaça O tempo todo Tenho certeza Que a defesa adversária Sabe o que vai encarar Nessa partida pela frente Vamos se ligar Que o Schalke é difícil Vamos lá Bolão Luiz Alberto Lucas Leiva Que bolão Lulite O capitão Imobile Luiz Alberto Imobile Passa interceptado O adversário Leu bem a jogada Ótima leitura De jogo da defesa Vamos 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 time É falta Pro time da Lazio Vamos que vamos O Imobile Já foi lá reclamar Aqui ó Ele mereceu o vermelho Vamos que vamos Lulite Ai Enfiada Mano Radu Parulo Vai caramba Vai caramba Vai Ah não deu Toca Toca essa bola Que bolão Tocou por cima Ih rapaz Não deu certo Não vamos desistir Não vamos desistir Que dá Dá pra pegar essa bola Só que não né Só que não deu Olha aí Deu sim Deu sim rapaz Deu sim Vai Imobile Defendeu Cara Que bolão Vamos Vamos Imobile O Mito Imobile Arranca Garoto Bateu Defesa Do goleiro Do Tchau Que 0-4 Que isso maluco Eu tenho que aprender A bater mais também No FIFA Sei lá Botar pro ladinho Chutar ali A força certa Etc Vamos lá Bota pra área Essa bola As mãos do goleiro Vamos time Vamos time Vamos lá cara Vamos que dá pra Dá pra ganhar Essa partida ainda Vamos 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 Primobile Primobile Tá lá Gool Não valeu 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 Gool Imobile Vai segurando Malu Que isso Valeu Olha o Olha o voleio Que ele deu Nossa Nossa Mano Que isso É mito Demais É pouco mito É pouco mito Esse imobile É imitomobile Imitomobile Joga muito Joga muito maluco Vamos time Vamos time Vamos que dá Vamos que dá Vai dar sim Vai dar sim Olha isso Que Belo Enfiado De bola Vamos tentar Dar um driblinho Aqui Olha isso Ai Maninho Cara Olha lá Olha o Schalke Chegando Até o goleiro Defende O goleiro Tá com Tá com o uniforme Do Schalke Que que é isso O goleiro Vamos Bolão Cara Vai sair Vai sair daqui O gol Só cuida Cuida que eu tô falando Mano Acredita no pai Vai sair daqui O gol Cara Daquele ataque Aquele que eu falei Olha ali Olha isso Ah Daí eu caguei muito No patê Daí eu entreguei Assim ó De um jeito Que ninguém poderia Ter entregue Só eu Ai 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 Vamos pro goleiro Beleza Que bolão Vamos Vamos lá A gente vai fazer mais um Ai Ai Não voltou a gol agora Né Senhoras e senhores Que bolão Isso aí Olha isso Cara É isso aí É assim que se joga Velho É assim que se joga Maluco Isso aí Tamo ganhando Vamos controlar Aposto de bola Muito bem Muito bem Muito bem Olha isso Muito bem Ah Acredito Vai Vai defender lá Vai Só que não Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá Galera Aí sim Aí sim Vamos lá Já acabou essa partida Já acabou essa partida Já acabou essa partida Eu falei que já acabou Eu falei que já acabou É porque já acabou Vamos goleirão Bica essa bola Pra terminar o jogo Pra terminar o jogo Termina o jogo Tá lá Velho Vitória Da Lásia A torcida vai à loucura Isso aí mano Olha a bola flutuando ali Rapaz Olha o bug Olha a bola flutuando Maluco Que isso Bugou Se alguém viu Esse bug também Comenta aí Bugou Bugou Fala Comenta qualquer coisa Quero ver se só eu Vim aquele bug da bola Que isso Maluco O Fifinha tem seus bugs Mas é um baita jogo Só por Deus Irmão Só por Deus Vamos ver como é que tá A negociação lá do Kiesa Eu acho que Nem sei se ele já tava Pra jogar né mano Já tava disponível pra jogar Olha o Manchester Meteu 4 no Neverkust Ai 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 Vamos ver o Kiesa Será que tem alguma coisa Da apresentação dele Alguma coisa do tipo Escritório Aham Ahn Boa sorte Como você tá Não sei o que Frederico Kiesa Beleza Deixa eu ver se o Kiesa já tá Elenco Aqui eu posso arrumar O padrão do meu time Beleza Deixa eu ver se o Kiesa já tá Acho que não né Mas vamos ver Acho que não É ainda não entrou o Kiesa Aqui no time Opa Ah eu tenho o Lukaku Diferente né O Lukaku Que não é o Lukaku Lukaku É o irmão do Lukaku Deixa ele na reserva aqui Mano eu gostei do time Desse jeito cara Vou botar o Luiz Alberto Ali de novo E por enquanto Marucite ali também Que olha Jogou bem hein Marucite Beleza Será que eu tenho Como arrumar ali as A salvar isso aí Será que eu tenho Como arrumar ali as Como poupar não Arrumar os Igual que tem no Ultimate Team Acho que não né De aumentar ali A estamina dos jogadores O cansaço etc Mas cruzado O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero vocês No próximo vídeo Se vocês estão gostando Da série Deixa o like aí Vão tentar bater Uns 500 likes Nesse vídeo Se inscreve no canal Também que fortalece Demais Beleza galera E não se esqueçam Se vocês não Garantiram ainda O PES e o FIFA De vocês Link na descrição Até com o WhatsApp Da loja IGS Canoas Que eles estão fazendo As vendas aí Com desconto Pra quem vier Pelo canal No Tag Games Beleza galera Então é isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Abraço Falou Fui